Olha, pra começar, uma ótima dica de atividade física que tá bombando nas academias. O resultado é garantido, viu? E serve pra todo mundo, seja atleta ou iniciante. Uma atividade física que movimenta todo o corpo, mistura exercícios aeróbicos, ginástica olímpica e levantamento de peso. Esse é o crossfit, que Roberta conheceu há um ano e desistiu da musculação. Eu sentia muito cansaço, eu tenho um asma e melhorou. Eu me sinto desafiada no crossfit todos os dias, porque ele tem um exercício novo todos os dias e trabalha o corpo inteiro. Corpo de verão, segundo os marombeiros, é feito no inverno. Que não queria um tanquinho desse, hein? No crossfit eu ganhei mais agilidade, coordenação motora, um cardiovascular muito maior do que quando eu tinha só em academia, só em musculação. Jean Costa é campeão brasileiro de calistenia e street workout. E o crossfit tem ajudado ele a melhorar o desempenho, já que aqui ele faz exercícios funcionais de alta intensidade. O corpo fica saradão, além da saúde, né? Que vai com certeza melhorar 100%. Exercícios difíceis, né? Principalmente pra quem nunca fez nenhuma atividade física. Mas se você se interessou pelo crossfit, dá sim pra poder começar. E já, viu? O Arthur perdeu 45 quilos depois que fez uma cirurgia bariátrica. E o crossfit vem ajudando você, né, Arthur? No seu condicionamento físico? Sim, principalmente porque eu vim de um período muito grande sem praticar exercício. E com o crossfit eu tô conseguindo ter mais mobilidade, além de perceber a evolução, né? É bem recompensador você perceber que você consegue executar mais exercícios, consegue mais se movimentar. Então, se você quer fazer crossfit, aproveita porque a gente tá no inverno e dá pra poder fazer aquele corpo de verão. O crossfit é um trabalho, um planejamento direcionado pra qualquer tipo de pessoa. E que essas pessoas podem ter condicionamento físico, podem ter vindo de algum tipo de esporte ou não. Sedentária. É um programa pra gente ganhar condicionamento físico.